Olá, muito bom dia, sexta-feira, 19 de agosto de 2011, vamos juntos até as 8 horas da manhã com as principais notícias da sua cidade e região e também, claro, com muita prestação de serviço. Hoje é sexta-feira, véspera aí de fim de semana, a expectativa de movimento intenso nas estradas, já já a gente mostra pra vocês a situação das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba principalmente. São 7 horas e 30 minutos, mesmo com muita pressão popular, a Câmara de São José dos Campos aprovou nesta quinta-feira reajuste salarial para o prefeito, o vice e todo o primeiro escalão do governo do município. Já a proposta de aumentar para 15 mil reais os próprios salários não foi votada pelos vereadores, que adiaram a polêmica para a semana que vem. Com faixas e muito barulho. A população de São José dos Campos bem que protestou contra os reajustes em votação na Câmara Municipal, mas com 15 votos favoráveis, o aumento de 5% para prefeito e secretários municipais foi aprovado. No próximo mandato, o chefe do executivo vai receber mais de 19 mil reais, já o vice cerca de 6.600. Os secretários municipais vão receber pouco mais de 9 mil reais. O prefeito está no mesmo plano de trabalho que o servidor. Se o servidor pega 5%, também o prefeito, que é o gerente maior da nossa cidade, junto com seus secretários, também estão nessa linha de gatilho salarial de 5%. Apenas 4 vereadores foram contrários, todos da bancada do PT. Nós entendemos que a observação que o Ministério Público apontou para essa casa não foi cumprida, porque ele é subsídio e não é aumento, então não pode, no meio do processo, ser votado. Na próxima semana, a Câmara deve votar o projeto de lei do gatilho salarial, que prevê um reajuste de 80% para os vereadores. Se aprovado, o salário atual de 8 mil reais passará para 15 mil no próximo mandato. A medida deve gerar mais protestos por parte da população. No momento que o servidor público está há 16 anos brigando por um aumento de salário, e eles dizem não, porque estouram os cofres da prefeitura, vai contra a lei de responsabilidade fiscal, eu acho uma irresponsabilidade esse mesmo vereador e o prefeito votar o seu aumento. Enquanto um professor é escravo do estado, um policial arrisca a vida todos os dias e não ganha nem um quarto do salário que eles estão pretendendo, a gente acha um absurdo. Olá, muito bom dia para você. O Acontece Regional também é feito por você. Mande um torpedo com sugestões de matérias para o número 72250 e comece a sua mensagem com as letras BV. Acerte o seu relógio, são 7 horas 33 minutos. E a sessão de ontem à noite na Câmara de São José dos Campos também foi marcada pela leitura do projeto que pretende aumentar o número de vereadores. A proposta prevê elevar de 21 para 23 o total de cadeiras, mas o presidente da casa, Juvenil Silvério, já admitiu que mais vagas podem ser criadas durante os debates. Segundo ele, a ampliação deverá ser votada até o final de setembro. Agora são 7h33, uma fornecedora de peças para a indústria automobilística em Caçapava pegou fogo nesta quinta-feira. Os bombeiros levaram duas horas para controlar o incêndio. Não houve feridos. O incêndio teve início por volta das 3 horas da tarde nesta fábrica de rodas de alumínio e peças automotivas localizada na zona rural de Caçapava. Os 70 funcionários permaneceram no interior do local durante toda a operação dos bombeiros. Sem ter notícias além dos portões, Cássia foi até a indústria para saber se o filho estava bem. A minha irmã que me ligou, né? Ela ligou no serviço, pelo celular, ela falou que houve uma explosão. E ela me ligou já de antemão, né? Porque meu filho trabalha aqui e ela já estava preocupada. Daí veio meu cunhado, a minha irmã, né? E o pessoal da redondeza, né? Então, agora eu estou esperando para ver. O trabalho do corpo de bombeiros durou cerca de duas horas. A fumaça teve início após a combustão de um composto à base de magnésio. A área atingida foi de 100 metros cúbicos. É uma área de estoque de materiais. É uma área de matéria-prima. O princípio que a gente está verificando foi um incêndio, uma combustão espontânea. É um volume de material. Pela sua característica, depois que iniciou a chama, ele vai gerar fogo. E onde foi que realmente pegou um volume. O capitão também afirmou que não ocorreram explosões ou alguma situação que pudesse oferecer perigo aos trabalhadores. Na verdade, você não tem muito o que fazer em relação a essa situação. Você não pode jogar água diretamente. Então, tem uma série de fatores que você tem que tomar cuidado. Ao final do expediente, os funcionários saíram aparentemente tranquilos. Teve algum risco para os funcionários? Não, para ninguém. Foi um pequeno incidente, mas foi tudo controle. Um alívio para a Cássia, que pôde voltar para casa com o filho. Agora eu estou mais tranquila, ele está tudo bem, não teve vítimas. Passou. Agora a gente ficou o coração aliviado. Sindicatos de todo o Brasil realizam hoje o Dia Nacional de Lutas. Na região, estão previstas manifestações nas portas das fábricas e também passeatas. Em São José dos Campos, o objetivo é cobrar da Prefeitura a regularização de bairros clandestinos. Daqui a pouco, por volta de 8 horas da manhã, moradores do Pinheirinho sairão encaminhados até a Praça Afonso Pena, onde será realizado um ato às 10 horas da manhã. Metalúrgicos e petroleiros também são esperados para a manifestação, que deverá reunir, segundo os organizadores, cerca de 2 mil pessoas. Ao meio-dia, o grupo irá até o Paço Municipal entregar a pauta de reivindicações. 7h36, um homem de 37 anos foi assassinado dentro de casa em Taubaté. O crime aconteceu ontem à noite, no bairro Esplanada, Independência. Segundo a polícia, Marcos Rogério Góes de Oliveira foi atingido com 5 tiros na cabeça. Um outro homem, que mora na mesma residência, prestou depoimento, mas não conseguiu identificar o assassino. Agora, 7h36. Atenção, motoristas, para os locais fiscalizados por radares móveis hoje, em São José dos Campos. No centro, tem radar hoje nas avenidas Francisco José Longo, Paulista e na rua Pedro Ernesto. E na zona oeste, o radar foi instalado na rua Bernardo Grabois. A seguir as informações das estradas, vamos mostrar ao vivo as condições da rodovia Presidente Dutra. Agora são 7h37, a gente volta já.